e sim bora consertar mecanismo do espelho e tá calma não é e aí tá bom tá bom aí e se tiver uma área de campos magnéticos forte use choque beleza E aí tá de boa né eu espero e a pode crer não calma aí mas tem coisa aqui e lembre-se que uma única carga de choque pode mudar a polaridade dos irmãos e aí e aqui ué não tem ou até esperar velho e aí e aí e aí ué e aí e aí o que isso significa significa que tô quase lá tô na cama da suspensão magnética procurando uma maneira de abrir as portas de entrada pode abri-los para mim não tá porra calma aí gente não tem as ferramentas esta é a sua responsabilidade então sai da minha cola e aí e aí e aí e aí e aí eu faço e aí 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 a outra porta sem fechadura cara e aí e aí eu nem faço ela né velho mas que eu esqueço Pra que serve essa porra de labirinto, afinal? É o sistema de suspensão magnética e foi desenvolvido por cientistas da Universidade Politécnica de Kiev. É um dispositivo muito complexo e abrangente que altera sua configuração de acordo com a situação. Então esse é o plano B em caso de desastre natural? Entre outras coisas, mas sim. É, antes de tudo, um teste do sistema de suspensão magnética. Ele será aperfeiçoado aqui sob condições terrestres para que possa ser implementado no espaço. Ciência é poder, não há como negar. Mas ainda temos de encontrar uma maneira de passar por todos esses malditos ímãs. Eu não entendi nada, velho. Eu fico tão concentrada ali que eu não entendo nada que eles falam, velho. Eu acho que isso é sintoma de TDAH. Será que eu preciso tomar remédio, Júlia? O que você acha? Porque, tipo, eu já me diagnostiquei, sabe? Tipo... Ué! O que você acha mesmo? Você é brabo, mas você não é dois. Não, eu não quero conversar com você, não. Tá bom, vou seguir em frente. Porra. Não. Nossa senhora, velho. Machucou pra caralho. Não, velho. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não. Mano. Não. Puta que pariu Entendi Está dizendo que o Molotov e sua comissão querem roubar os frutos do trabalho do Setyanove dos dias antes do lançamento? De fato A avaria que o Petrov causou é um excelente pretexto para mostrar que o Dr. Setyanove é incapaz de supervisionar a instalação 3826 e, consequentemente, a polimerização da União Soviética O que o chefe tem a ver com isso? É tudo culpa do Petrov Foi ele que fez os robôs transformarem a instalação num monte de cadáveres Eu temo que o camarada Molotov não se importe com a quantidade de vítimas Mas o camarada Setyanove também não O quê? Do que você está falando, Luva? O chefe está fazendo tudo o que pode para resolver isso Na verdade, camarada Major, é você que está fazendo tudo o que pode para resolver isso, não o Dr. Setyanove Mas foi ele que me mandou aqui E por que é que ele faria isso? Pense logicamente Tanto o camarada Setyanove quanto o camarada Molotov saem ganhando Se as informações sobre essa avaria terrível não se tornarem públicas Por que ninguém acreditaria que um punhado de traidores são responsáveis pela merda toda? Todo mundo pensaria que os robôs soviéticos são perigosos É isso Mas que conclusão devemos tirar? Só que, teoricamente, os camaradas Setyanove e Molotov Devem ter um grande interesse em acabar com esse pensamento o mais rápido possível Não é verdade? Sim É verdade E daí? Estamos vendo uma luta de poder comum Em vez de pedir ao governo para enviar tropas para a instalação 3826 para destruir os robôs hostis Prender Petrov ou acabar com isso de alguma outra forma O Dr. Setyanove está fazendo tudo o que pode para esconder a tragédia de todo mundo Incluindo o governo Não podem enviar o exército Tem muitas pessoas Alguém pode vazar informações Aí acaba tudo de uma vez Mas apenas homens confiáveis poderiam ser enviados para a instalação Como a unidade Argentum, leal ao Setyanove Eles poderiam se unir aos robôs de combate e restaurar a ordem e descarte-olhos Mas eu não tenho o que te falar sobre isso Mas... isso é... quer dizer... a carniça defumada Por que tem que ser tão complicado? Porque o Dr. Setyanove não pode enviar tropas ou robôs de combate sem a autorização do politburo Ele está fazendo tudo o que pode para garantir que o governo não saiba o que aconteceu Por que acha que é assim? Por que os inimigos tirariam o Collective dele? Agora, quando tudo estiver construído e pronto para ser ativado Qualquer idiota com um crachá poderia executá-lo? Exato Está tudo pronto Basta corrigir a avaria e pressionar o botão Gênios, criadores e engenheiros já fizeram o trabalho Tudo o que resta fazer é desfrutar do trabalho deles Em outras palavras, o camarada Molotov quer colocar o Dr. Setyanove na cadeia Por causa do que aconteceu aqui e assim assumir as instalações? Para falar a verdade, ele quer liderar o Collective Mas... como? Todos vão ser iguais lá Alguns mais do que outros O que eu estou fazendo? O que é isso? O que é isso? Me explique Bem... Em primeiro lugar, alguém tem que ser responsável por eles Não é como se todos pudessem ser responsáveis por tudo Todos é o mesmo que ninguém Alguém tem que assumir a responsabilidade Alguém tem que tomar as rédeas, certo? Se o mundo inteiro não fizesse nada Além de discutir as grandes decisões Ninguém nunca faria nada Passariam o tempo todo falando E se você estiver enganado Você diz que o mundo inteiro nunca pararia de discutir as decisões importantes O Collective é uma mente coletiva Por ser uma mente que se fundiu numa só A humanidade saberá de imediato tudo o que alguém quer expressar E no Collective, a responsabilidade não será determinada pelo medo da punição Mas sim pela consciência Alguém já chegou até esse nível, mesmo aqui na União Soviética? Não somos perfeitos, sem falar no resto do mundo Absolutamente é certo O mundo pode não estar pronto para o lançamento do Collective Os líderes da União Soviética entendem bem E é por isso que o partido terá autoridade discricionária e especial dentro do Collective O que há de errado nisso? É assim que sempre foi Será mesmo? Ou sempre houve um líder indiscutível Ou um mestre dos fantoches que controla o político Ou o conselho dos ministros e todo o resto Tá tentando me dizer que vai haver um único? Ah Líder no Collective? Estou tentando dizer que as pessoas vão se conectar ao Collective através de um neuroconector Quer dizer, um dispositivo mente? Todo mundo sabe disso O dispositivo mente é para os cidadãos com força Mas os indivíduos em posições de liderança privilegiadas Terão conectores gravados especiais E nos concedem maior prioridade na rede Então até os líderes serão iguais Isso é uma coisa boa, certo? Mas o Collective só pode ser lançado através do conector Alpha Ele é a chave para tudo Incluindo a atribuição de autoridade discricionária Então o Dr. 79 tem o conector Alpha agora E o camarada Molotov quer expulsá-lo das instalações Para que possa pegar o conector Alpha para ele Exato O número de pessoas mortas aqui como resultado da traição do Petrov Não importa para o camarada Molotov Ele quer assumir o controle Então essa coisinha é a razão por que está tudo enterrado? Esse lugar é uma loucura Você pode voltar para a superfície junto com o espelho Dessa vez Você tem razão Eu provavelmente alcançaria o Nirvana Antes que pudesse voltar por onde vim Tá Eu não entendi porra nenhuma Já se infiltrou no VVC, camarada-major? O condor da comissão governamental já saiu de Moscou Eles vão chegar a qualquer momento Se a comissão ainda não chegou, significa que ainda dá tempo Deixa eu trabalhar em paz Deve informar ao Dr. 79 que são os pedidos dele que o impedem de trabalhar? Sim, pode informar também sobre sua fuga daqueles robôs na plataforma leve mag em vez de ajudar Eu não sou um soldado, camarada-major Eu tô fazendo um trabalho intelectual, não braçal Destruir robôs é sua especialidade O único trabalho que você tá fazendo é morder minha orelha Você tá me fazendo perder tempo e atrasando minha missão Ué, cadê minha machada? O quê? Nada Ah, foi o que pensei Como posso Posso Como posso Ajudar Preciso entrar na exposição Como faço pra abrir a porta? A fichadora pode ser Se Abra 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 com a minha chave mestra Erro Chave mestra não encontrada Todos os modelos de Terescova podem transformar seus dedos indicadores em chaves É uma das suas funções básicas Parece que você perdeu sua chave mestra Meus antigrafos São Meus antigrafos São Meus antigrafos São Manipuladora não encontrada A função de Estrancamento não pode ser iniciada Certo Onde será que ela perdeu as mãos? Sugiro que comece a procurar por aqui Charles Como são os neuroconectores especiais pro Collective? Sabe aqueles que eram pra ser do governo? O que eles vão ter se parecem com dispositivos mente Mas são dourados e cravejados com diamantes Olha, nem tem mais mensagem, mano Desligar Os cientistas da equipe do Dr. 79 já receberam dispositivos diferentes Diferente? Quer dizer que terão outros com capacidades diferentes? De acordo com o plano do Dr. 79 Os burocratas e os funcionários públicos receberão falsificações Somente os cientistas receberão os conectores com autoridade discricionária de verdade O chefe vai tentar enganar o governo? Isso é loucura Como você sabe? Onde arranjou a sua luva de neuropolímero, camarada major? O que? Tá falando de você? Peguei você com o Dr. 79 Exato Espera Quer dizer que ele me deu a própria luva? O destino do trabalho da vida dele depende do sucesso da sua missão Ele pediu pra eu te proteger Mano, não tô falando do nada Tá tendo diálogo pra caralho Eu não entendo, mas eu terei pra te ajudar Autorização Major Tá Recursos suficientes Como assim? Mas eu... Ué Ué Eu perdi Ah não, botei aqui Pô, mas nem dá pra eu pôr Que que é isso? Vodka? Cartucho elétrico Cartucho de gelo Agora eu vou levar esse cartucho de gelo aqui Pô, velho Não dá pra melhorar minha mochila, não Inventário, na moral Não dá pra questão KS-23 Ah não, é meu Tá Tá Assim, ah não, calma, a gente entra ali Ah tá, preciso da senha, não tem Que isso, deixa eu ler aqui, vou ler né, uma preguiça Visualização de dados, encomenda de pôster Tá Será que eu vou me atacar? Será que eu vou me atacar? Não O que é agora? Uma eternidade olhando pra este pedaço de lixo inútil A máquina de esfaquear pelas costas que me matou É uma fase, vai passar Já tá passando Não lembro nem meu nome Mas a canaca de metal dele ainda tá lá Ainda lembro do sacana que me estripou Falaram que os robôs iam substituir Como funcionários, quero dizer Bem, eles até substituíram Só que fizeram isso massacrando todo mundo Bela substituição Bem Me doem chimpanes Só quero dormir O que é agora? Uma eternidade olhando pra este pedaço de lixo inútil A máquina de esfaquear pelas costas que me matou Ah, é Isso deve ser uma merda Não é sobre o que eu senti É sobre como me sinto Tô furiosa Cheia de raiva E não gosta disso Sou uma mulher controlada Uma mulher pacífica Falaram que os robôs iam substituir Como funcionários, quero dizer Bem, eles até substituíram Só que fizeram isso massacrando todo mundo Bela substituição Tô de mãos atadas Fácil Mano, bacana que eu pego uma cacetada de De projéteis E eu não tenho arma nenhuma Com licença Cadáveres por todo lado Olha aí, mano A robôização Foda Quer dizer, foda não, né? É bem triste Ah, tá E ali está o braço de Tereshkova O que é que aquele pervertido de metal está fazendo com ele? Isso é um robô garçom Que está servindo as pessoas que ele mesmo matou Vou partir aquela lata em pedaços O robô não está hostil no momento Acho que conseguiremos recuperar o braço sem lutar Até que vai mesmo Eu gostei desse aqui Amei muito mesmo Dá pra pegar bastante Dá mesmo Novo campus do VVC Nossa, é muita coisa, velho Na moral, que preguiça, mano Nossa Ai O que é isso, amigo? Não vou deixar aquela coisa viva De jeito nenhum É Boa Como funciona Aproxime dos meus conectores neurosensores Chave Mestra ativada Caralho Bacazzini 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 Oi, amiga. Bem-vindos ao Centro de Exposição Soviético! Obrigado! Ah, entendo. Acho que ninguém esperava por isso. Ok, Lata. Ative o modo de simulação da VVC. Modo simulação? Isso deixaria tanto os sistemas de segurança passivos quanto físicos ainda mais agressivos. Vai te colocar em perigo e talvez até causar a morte de sobreviventes, se é que tem algum. Exato. Se tiver algum, esse lugar é a porra de um cemitério. Agora faz o que eu mandei, Lata. Você me deu uma ordem muito peculiar. Todas as pessoas do complexo foram mortas por robôs, mas você nem está ferido. Isso levanta suspeitas. Prove que é humano. Não seguirei as ordens de um robô fantasiado de gente. E como eu vou fazer isso? Cometendo sepucu? Você deve passar no teste de Darwin. Isso provará sua humanidade. Mano, que porra é essa? Mas que porra de teste é esse? Que tal eu só arrancar a sua cabeça? Sem a ajuda dela, ativar o modo simulação vai demorar demais. É com prazer que confirmo essa informação. Ok, faça o que quiser. Manda aí esse seu maldito teste de Darwin. O que eu faço? Prove que é humano, pioneiro Nietzscheev. Coloque neste pedestal três itens que representam os três principais valores de um cidadão soviético. Arte, trabalho e vida. Tarniça defumada. Agora eu vou ter que lidar com mais uma fechadura, imbecil. Porra, eu sou um imã pra coisa chata. Sobre... esse teste de Darwin. Pois não? Fico feliz em ajudar, Major. Hum... Empaquei nesse negócio do trabalho. Que tal uma ajuda? Certo. Qual ferramenta é retratada na bandeira da União Soviética? Ah, entendido. Vou procurar saber. É... Sobre o que representa a arte, será que podia ser mais específica? O que faz a música chegar em nossos corações? Aham, certo. Olha, Terescova, muitas coisas podem representar a vida. Seja mais específica. Não há dicas para essa. Apenas algo vivo pode representar a vida. Eu... Ah, tá. Foi o que pensei. Olha meu sangue aí. Deixa pra lá. Ainda não achei nada. Tenho algumas perguntas. Imagino que sim, Major. Eu posso te falar sobre todos os quatro andares da exposição. Xelomei, Pavlov, Vavlov e Sarralim. O que tem no andar, Xelomei? O primeiro andar, Xelomei, é dedicado a descobertas revolucionárias nos campos de robótica e na construção de complexos habitacionais inovadores, tanto no ar quanto embaixo d'água. Quais são as exposições do andar Pavlov? O segundo andar, Pavlov, é dedicado a sistemas neurais autônomos. Essa exposição é o orgulho da biocibernética e neurofisiologia soviéticas. Claro. O andar Vavlov. O que acontece lá? O terceiro andar, Vavlov, é dedicado ao progresso nas áreas de botânica, genética e cruzamento das espécies mais recentes de cultura. Me fala sobre o andar Sarralim. A exposição Sarralim, no quarto andar, é dedicada à exploração do ecossistema do alto mar e ao desenvolvimento de complexos faunísticos em várias áreas dos oceanos do mundo. Eu já esqueci tudo. Infelizmente, a exposição Sarralim está em modo de armazenamento e, por isso, proibida para visitantes. Quero te perguntar sobre outra coisa. Estou sempre à disposição. Saí. Encontre a voz da Pátria Mãe. Encontre a voz da Pátria Mãe. Legal. Tá, calma. São duas coisas. Vamos equipar. Pronto, encontrei o broto da pátria mãe. Não dá para sair, achei que dava para sair. Encontre a vó da pátria mãe. Nossa, o símbolo da pátria mãe é um martelo? Que foda, mano.